Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje eu estou trazendo para vocês o Antes e Depois de Minha Super Ex-Namorada Um filme bastante reprisado na Record ou no SBT Sempre no final do ano, talvez no ano novo Sempre é reprisado esse filme Eu não sei se esse filme vai passar nesse próximo ano novo No dia 31 de dezembro de 2019 Mas eu já quis trazer antecipadamente para já ficar aí Então eu já queria muito pedir para vocês deixarem bastante like aí embaixo Se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações Para não perderem nenhum vídeo novo que eu enviar para esse canal Então sem mais delongas aí, bora para o vídeo Esse é um dos filmes mais reprisados e mais queridos aí pelas televisões Aí no final do ano, sempre no ano novo ou no natal E sempre passa esse filme aqui Eu acho que da última vez que eu assisti estava na Record Mas eu já vi na Globo e no SBT Então esse daqui é um dos queridinhos aí da TV Nesses especiais aí de fim de ano Mas Super Ex-Girlfriend Ou no Brasil Minha Super Ex-Namorada Em Portugal A Minha Super Ex É um filme de comédia romântica de super-herói dos Estados Unidos de 2006 Realizado por Ivan Reitman Estrelado por Uma Thurman E Luke Wilson Anna Faris Ed Izzard Rainn Wilson E Wanda Skayas E Sykes Um pouco do resumo do filme É Johnny Johnson Uma Thurman É Jenny Johnson, né É uma mulher aparentemente normal Mas que possui extraordinária super-poderidade como super-heroína Giegel Ela começa por namorar com Matt Saunders Que é interpretado pelo Luke Wilson Que inicialmente não sabe do seu segredo de dupla identidade Após saber que Jenny é a Giegel Matt acredita que é o homem mais feliz do mundo Mas as atitudes exóticas da namorada acabam sempre por atrapalhar os seus encontros Matt então decide acabar com o namoro Mas as depressas descobrem que uma ex-namorada com sede de vingança E com super-poderes pode ser bastante perigosa A produção do filme foi escrito por Don Penny Que concebeu a ideia de seu primeiro filme Enquanto trabalhava na série da televisão Os Simpsons Dizendo que como fã de quadrinhos A ideia de uma comédia romântica com o toque de super-herói Foi uma primeira característica de ajuste O roteiro de especulação na época Chamada de Super X Atraiu a atenção da produtora Regency Enterprise E o diretor Ivan Richman O filme foi acelerado para a produção As filmagens ocorreram durante quatro semanas em Nova York E contou com Port Chester High School De ensino superior de Westchester De cenas do ensino médio de personagens principais O lançamento e a recepção nos cinemas Mas Super X Gelfand Estreou nos Estados Unidos e no Canadá Em 21 de julho de 2006 Em 2.702 cinemas Em sua semana de estreia o filme arrecadou 8 milhões E o sétimo lugar na bilheteria americana e canadense O filme começou a arrecadar 22 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá E 38 milhões de dólares em outros territórios Para um total bruto de quase 61 milhões de dólares No Brasil teve 41.072 ingressos vendidos O filme recebeu críticas mistas dos críticos A revisão do site Rotten Tomatoes lhe dá uma pontuação de 40% Com base em 126 opiniões No Metacritic que teve uma pontuação média de 50% Com base em 28 comentários Michael Medivet gostou do filme Dando-lhe a 2 e 1,5 estrelas D4 Dizendo que uma turma Deu um de seus melhores desempenhos de sempre O filme ainda foi lançado em DVD Em 19 de dezembro de 2006 Com apresentações em free screen e ride screen Anamafóbico Anamafo... 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 For... Desculpem Anama... Anamor... Anamor... Anamorfico Juntamente com o inglês Dolby Digital 5.1 São Rade Faixas As características especiais incluem cenas detalhadas Deletadas por trás das cenas E No Sleep 2 Night Vídeo da música por Molly McQueen Ainda foi indicada ao MTV Movie Award De melhor luta Uma turma contra Anna Farwise Agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui Se vocês tiverem gostado Eu espero que vocês deixem bastante like aí embaixo Se inscrevam no canal Se o YouTube tiver recomendado esse vídeo para vocês Compartilhem com seus amigos e família E sem querer falar de novo aí Eu espero que vocês entrem aí no canal E vejam outro vídeo que eu postei recentemente Lembrando aí que vai ter uma jornada de filmes de terror aí antes e depois E também diversos filmes aí que passaram na TV nesses últimos feriados aí Então eu espero vocês no próximo vídeo sem demora